Mas eu decidi fazer esse vídeo porque assim, muitas pessoas, algumas pessoas, acham que a minha pele não tem mancha nenhuma, que eu uso muita coisa na pele. Realmente, perante as manchas que eu tinha muito tempo atrás, hoje eu não tenho. Claro que eu tenho as manchas de hormônios, que eu sempre falei pra vocês, elas estão mais evidentes, uma espinha aqui, normal. Então, as minhas manchinhas sempre foram mais evidentes nessa parte e agora é com verão e muito sol, mesmo que eu não tome sol diretamente. O sol reflete e por mais que eu use filtro e uso muito, manchas de hormônios, elas vêm, elas vão, elas vêm, ficam evidentes, horas não e assim vai e a gente tem que ir levando. Por isso que uma vez eu falei que mancha de pele é luta pra vida, pra mim é. Eu sempre olho a minha pele, verifico a minha pele toda, vejo como que ela tá, como que tá saindo. Também tô com bolsas porque tá muito calor e eu retenho muito líquido, então fico toda inchada, enfim. Mas aí em dezembro eu notei que eu tinha uma leve mancha aqui, mas algo muito fino, muito superficial. Aí eu olhei direitinho com a lupa e tal e aí eu percebi que realmente é uma mancha. E eu fiquei um pouco preocupada porque o tom dessa mancha não me pareceu boa coisa. Eu conheço um pouquinho de mancha inicial. E aí eu conversei com uma médica e tal, enfim, relatei tudo. É o que eu achava que era, que seria um melasma inicial. Muitas pessoas me perguntam, né, melasma, mas como é que eu tenho melasma, né, se eu não vou no sol, eu não curto praia, nem piscina e etc. E assim, gente, melasma também é questão hormonal, né, ou pode ser questão hormonal. Não que seja, pode ser. São vários fatores, né, que o que que acontece? Isso o meu médico, meu ginecologista falou pra mim há muito tempo atrás. O que ele comentou comigo? A mulher, depois que ela passa dos 35 anos e ela nunca teve filho, ela tem um probleminha no hormônio, né. Então, isso tudo junta com aquela, com a predisposição a ter manchas de pele. E aí, tudo isso junto, né, é mais fácil de se tornar melasma. Então, querendo ou não, é questão hormonal por conta do útero, do probleminha, é questões genéticas também. E aí, a pele, ela tem essa predisposição a desenvolver o melasma e foi o que aconteceu comigo, né. Já montei a minha rotina, que eu vou começar a me tratar, só que eu acho que eu vou começar a me tratar em março, finalzinho de março, assim, de boa. E assim, gente, o melasma, ele tá muito no início, não é aquela mancha e tal. Aqui eu tô com filtro solar, né, então querendo ou não, vai maquiar um pouco a pele, mas é filtro solar sem cor, eu não sei se você consegue ver, acho que não. Essa manchinha é bem de nada aqui, ó, tá. Eu tô com a pele um tanto irritada, porque eu fiz dar uma roller há três dias atrás, então tá tudo muito vivo aqui, né. Então, a manchinha, ela tá aqui, não sei se dá pra ver, tão estranho meu olho, assim, de perto. Nessa região aqui, ela se encontra. Aqui um pouquinho e aqui. Aí, pela câmera, não sei se dá pra ver, porque como eu falei, né, a câmera, ela dá uma maquiada legal na pele. A intenção desse vídeo aqui, seria compartilhar com vocês os produtinhos que eu usar na minha pele. Eu não estou tomando, assim, nada além, tipo, algum comprimido, algum remédio, nada disso. Vou começar a tomar, mas como eu falei, só no meio de março, eu acho, pro final do mês. Então, agora, eu mudei um pouquinho mais a minha alimentação, porque isso influencia e muito. Eu tô bebendo muito mais água com limão, porque ajuda muito a pele. E aí, gente, aproveitando, uma das coisinhas que eu tô fazendo pra lavar a minha pele, eu tô amando, eu precisava falar pra vocês, eu acho que eu vou tentar colocar o vídeo de como faz lá no blog, eu não sei como que eu vou fazer, porque eu queria colocar tudo nesse vídeo aqui. Eu tô fazendo uma mistura pra lavar a minha pele, que eu misturo um pouquinho de sabonete líquido, assim, na mão, assim, sabe? Bem pouquinho. Eu misturo um pouquinho de sabonete líquido de ácido glicólico a 10%. Um pouquinho de farinha de aveia. Gente, faço aquela pastinha e lavo a pele e deixo, assim, 5 minutos, no máximo 10 minutos. A minha pele fica bem sensível. Aí, eu não fiz há 3 dias atrás. Na verdade, há 4 dias atrás eu deixei de fazer, porque eu usei o Dermaroller, né? Então, eu vou fazer só amanhã, eu deixar a minha pele curar um pouquinho, tá tudo muito exposto ainda, pórios gritando. Essa mistura, ela proporciona uma limpeza profunda e uma purificação ao mesmo tempo, e também dá aquela estimulada pro clareamento da pele, que sempre é bom. É uma mistura ótima de fazer. Quem tem o ácido glicólico em casa, o sabonete, né, com ácido glicólico, faz essa misturinha que eu tenho certeza que vai gostar. Muito obrigada pela atenção, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.